Outro e pare, pare, internação Não te adeus do ar, eu sempre te vejo Só os que tu tens, fale que eu dei Graças a Deus Atrevar e pare, pensa Não te adeus do ar, eu sempre te vejo Não te adeus do ar, eu sempre te vejo Só os que tu tens, fale que eu dei E não te adeus, não te adeus Não te adeus do ar, eu sempre te amo Não te adeus do ar, eu sempre te amo De mochilhar, que quer Na mochilha em cima, te engana Na mochilha em cima, te dover O teu cabelo, le voci mi prende de te A trepare pari, me na sa A già dentro le te sati chan A già dentro le te sati chan A te sati chan A te sati chan A te sati chan A te sati chan Na mochilha em cima, te dover Na mochilha em cima, te dover A te sati chan 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 Tiro hilo, tiro chivo e penaltes que não basta Caixa e graça e fales que não troca A outra dela, o dia de reche o slava Esquizeles que não dá Aleluia Que o hilo te lásca, só alia mais para a mente O que você cai ao chivo e o salvo mais neste chivo Aleluia